Segue até a próxima sexta-feira a terceira edição do Mutirão de Negociação de Dívidas de Guarapari. O objetivo é dar condições para o morador limpar o nome na praça. Veja só. O Mutirão acontece na Faculdade Pitágoras, em Muxaba, e conta com a participação de 18 empresas, como EDP, Cezan, Banestes e Financeiras. Segundo o supervisor do Procon Guarapari, as empresas participantes poderão conceder descontos em juros e multas de até 100%. A facilidade também do parcelamento e também tem empresas oferecendo desconto na dívida mesmo, sem juros e multas, no capital mesmo. É importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de retomada da economia, muitos consumidores, por causa também da pandemia, passou por dificuldades financeiras, muito perderam os empregos principalmente. Então é um momento de recuperação, é um momento que o Procon ajuda os consumidores. A Fernanda aproveitou o Mutirão e conseguiu pagar uma dívida antiga com o Magazine Grande Rio. A loja retirou os juros e ainda deu 50% de desconto no valor. Resultado, Fernanda quitou o débito e ainda restabeleceu o crédito. Consegui pagar minha dívida no valor que eu tinha de 2009 por 50%. Então hoje eu vou pagar menos de 200 reais do que eu devia. Duas modalidades, tem uma para quitação à vista, já na hora, se a pessoa quiser fazer uma quitação na hora, aí não tem nem taxa, nem juros, a insensão de juros e multas, e ainda dependendo da época você tem ainda uns descontos ainda, que pode chegar até 50%. E também temos o reparcelamento. De repente a pessoa não tem condições de pagar tudo de uma vez só, a gente reparcela novamente, com desconto de 30% até 50%. Dona Amélia também foi ao mutirão e conseguiu renegociar uma dívida com a EDP. O débito foi parcelado em 11 vezes e a aposentada saiu mais aliviada. É uma vitória para mim, que agora eu vou conseguir pagar. Uma parcela em 11 vezes, para mim, eu vou conseguir pagar, para não ter mais dívida. O mutirão se torna muito importante para a economia local, pois além do consumidor se regularizar, trazendo de volta a sua autoestima de ter o nome limpo, o mutirão acaba proporcionando que mais pessoas tenham acesso ao crédito para fomentar a economia da região. O mutirão é uma iniciativa do Procon Municipal em parceria com a CDL Guarapari. Até a próxima sexta-feira, a população pode ir até a Faculdade Pitágoras no horário de 9 da manhã, às 4 da tarde. Antes de assinar o termo de acordo, tem que passar por um técnico do Procon para verificar se está de acordo com a tabela de juros vigente. E também aquela proposta que não for vantajosa para o consumidor, a gente vai dar uma outra orientação para ele. Se nós acharmos que efetivamente não é vantajoso para o consumidor, nós orientamos o consumidor não fechar o negócio aqui e posteriormente procurar ou o Procon para abrir um processo administrativo ou procurar o Poder Judiciário que efetivamente está sendo cobrado juros abusivos, inclusive para esse consumidor. Lembrando que as dívidas deverão ser negociadas pelo titular, não podendo ser por meio de procurador. Também é preciso levar os documentos necessários para a negociação. Você que tem aí alguma dívida, vem aqui que vale muito a pena negociar. Só reforçando, o mutirão segue até a próxima sexta-feira. Quem for até lá precisa levar os documentos pessoais, comprovante de residência e documentos relacionados à dívida, como boletos, carnês, por exemplo.